Olá, a partir de agora você acompanha o Jornal Panorama que traz as notícias da Assembleia Legislativa. Veja os destaques da sessão que marcou o início de uma nova fase de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. A Assembleia aprova lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Deputados retomam trabalhos no plenário. Sessões virtuais também vão ser mantidas. A votação da LDO e os detalhes da primeira sessão ordinária híbrida da história do Parlamento Capixaba, você vê agora com a repórter Patrícia Bravin. O plenário aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira o projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021. Pelo parecer da Comissão de Finanças, foram acatadas 94 emendas, 47 foram rejeitadas e 31 prejudicadas pelo fato do conteúdo conflitar com algum ponto do projeto original. Também foram aprovadas 4 sub-emendas, que são uma espécie de correção de emendas não acolhidas anteriormente. Foram corrigidas algumas distorções, o próprio governo fez algumas revisões, mas na verdade ela segue um ritmo daquilo que foi proposto inclusive anos anteriores, apenas aprimorando a mesa. O que vale é que o Parlamento entende a necessidade dela, pouquíssimas foram as intervenções. É claro que é competência do legislativo e do legislador fazer as intervenções necessárias, mas entendeu que a peça estava num caminho muito correto e aquilo que foi acrescentado foi meramente para dar mais robustez a essa LDO. Então o importante é que ela foi aprovada agora, nós temos um caminho a seguir que naturalmente estaremos votando o orçamento, que também é a maior peça que a gente vota a cada ano, um orçamento que gerava uma expectativa de uma queda na receita por conta do Covid-19, que potencializou a crise econômica. Mas graças a Deus e a força da população, nós não tivemos a curva de queda da arrecadação conforme havia uma previsão. Ela teve uma queda, depois ela se estabilizou e ela está numa ascendente. É claro que há um desequilíbrio ainda muito grande na divisão de recursos no Estado brasileiro, no Espírito Santo também não é diferente. Mas em relação aos demais Estados da Federação, esse desequilíbrio aqui no Espírito Santo é muito menor com relação aos outros Estados. A peça orçamentária faz uma previsão de receita primária em torno de 12 bilhões e 600 milhões de reais e estima também um saldo negativo, um déficit, de aproximadamente 815 milhões de reais. Eu acho que as duas coisas mais importantes que são aprovadas na Assembleia todo ano é a LDO e a LOA. São as duas coisas mais importantes, porque é o dinheiro do Estado, como vai ser aplicado. Então, nós tivemos algumas emendas aceitas, uma emenda importante que dá prioridade aos recursos do BANDES para pequenos e micros empresários a partir do ano que vem. E eu votei a favor na esperança de que o governo agora finalmente cumpra, vamos ver como vem a LOA depois, cumpra o investimento integral dos 25% na educação. Há uma maquiagem no orçamento que vem de longos anos aqui no Estado, assegurado pelo Tribunal de Contas e pela própria Assembleia Legislativa, mas agora com a emenda constitucional que cria o novo Fundeb, está expresso lá, escrito literalmente, é proibido usar o dinheiro do MDE para fins previdenciários. Então, vamos ver se finalmente se revoga uma resolução que existe no Tribunal de Contas e o governo realmente vem aplicar os 25% integralmente na educação, conforme diz a lei e a Constituição. Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa inaugurou um novo formato de realização das sessões ordinárias, o híbrido. Treze deputados estiveram em plenário e participaram da sessão presencialmente e 17 fizeram parte dos debates de forma virtual. Primeira sessão híbrida da história capixaba da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, num tempo um dia... Em cidades, num tempo de pandemia, num tempo aonde o mundo, e não diferente no Espírito Santo, foi acometido pelo novo coronavírus. E hoje nós voltamos ao trabalho com o nosso novo normal, com as devidas precauções dos nossos servidores. Importante dizer para quem está nos assistindo, todo o plenário foi modificado para que nós pudéssemos receber tanto os servidores quanto os deputados e deputadas estaduais de forma segura. Todos os servidores com face shield, com máscaras, com dispenser de álcool, com aferição de temperatura na porta para todos que adentraram ao plenário. Fizemos cabines divididas de acrílico para os deputados e deputadas estaduais, para manter o distanciamento e o isolamento e a distância previamente determinada pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde, ou seja, pelo Ministério da Saúde brasileiro. E é com alegria que a gente retoma os trabalhos. A retomada dos trabalhos presenciais gerou debate em plenário. Alguns deputados alertaram sobre os cuidados que se deve ter para evitar o contágio e também como a Covid-19 afeta a saúde das pessoas. Eu tive vários episódios de broncoespasmo e eu não sei dizer se isso é em decorrência das sequelas da Covid, já que o meu pneumologista falou que a recuperação total da fibrose que é acarretada pelo quadro que eu desenvolvi, ela se dá dentro de uns seis meses e talvez isso tenha sido o motivo para eu ter esses episódios de broncoespasmo que me preocupou muito. Estou tentando, eu sou presidente partidária, nós estamos num momento eleitoral, num momento de definição de convenções, isso não é novidade e não é, e não estou aqui puxando, não estou fazendo aqui, fazendo política, mas esse é um momento que todos nós parlamentares estamos acompanhando e que o presidente dessa casa também, a sociedade também, especialmente eu que sou presidente partidária e estou passando por essa dificuldade, mas vou estar fazendo as nossas sessões online, na medida em que eu for sentindo segurança, eu vou retomar o meu trabalho presencial, porque é muito importante o trabalho de gabinete, eu considero ele muito importante e meu gabinete está funcionando até o dia 30 com 50% da capacidade. Nós não podemos achar que isso significa normalidade ou que nós estamos numa situação relativamente confortável, como eu disse ali, tudo é muito grave ainda, tudo é muito grave, se a gente observar os números hoje de contaminados e mortes são muito mais altos do que quando nós paramos, então quer dizer, nós temos que continuar muito alerta em relação a isso, o que o presidente propôs, então esse retorno de uma forma híbrida, como uma experiência também, ele mesmo disse isso, que não significava que não pudesse voltar atrás. Tomara que os números realmente continuem caindo, que as pessoas tenham consciência, porque a impressão que eu tenho, como eu disse ali, é que há um número significativo das pessoas acreditando numa normalidade, como se as coisas estivessem passando, então eu posso relaxar um pouco mais, eu posso tirar a máscara por mais tempo e não é, é a hora da gente redobrar os cuidados, né, para ver se realmente a gente consegue fazer esses números caírem substancialmente e não só caírem, porque não basta ficar caindo, tem que estabilizar, tem que cair e estabilizar, né, enquanto não tiver vacina nós vamos ter que continuar com cuidados absolutos. Na reunião virtual das comissões, o colegiado de segurança ouviu as demandas de sindicalistas, representantes dos policiais civis e dos servidores do sistema de atendimento sócio-educativo, falaram sobre as condições de trabalho. A comissão de segurança e combate ao crime organizado da Assembleia se reuniu virtualmente na manhã desta segunda-feira, dia 14 de setembro. O colegiado voltou a debater algumas demandas da segurança pública no Estado, como aumento de efetivo e melhores condições de trabalho. O vice-presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, reclamou da defasagem da categoria e da ausência de políticas públicas estruturantes para a área. Não há no Brasil política pública permanente, estruturante para a segurança pública. E a segurança pública, ela acaba ficando à mercê do gestor, né, e não tem regras vinculativas, né. Para vocês terem ideia, há 23 anos atrás, nós tínhamos aí mais de 3.800 policiais civis nativos. A população do Espírito Santo ainda não era nem 3 milhões de habitantes. Hoje a população já ultrapassou 4 milhões de habitantes e nós temos um efetivo de 2 mil. Quer dizer, a população aumentou em mais de 25% e o efetivo da Polícia Civil reduziu em quase 50%. O representante do Sinazes, Sindicato dos Servidores do Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, Geraldo Antunes, apresentou as dificuldades dos agentes socioeducativos e destacou a falta de autonomia da categoria. A Polícia Militar não se encontra mais dentro do Instituto de Atendimento Socioeducativo. Quem fica hoje dentro do... fazendo essa segurança perimetral é o agente socioeducativo. E o Instituto tem que pensar também na questão da segurança externa também, porque hoje os agentes socioeducativos não têm o direito ao porte de arma. Para poder estar fazendo tanto essa segurança interna quanto a segurança externa. Para o agente socioeducativo conseguir uma escolta, ele tem que entrar em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar que tem que fazer essa escolta dos agentes socioeducativos. E nem sempre a Polícia Militar consegue cumprir essa demanda. O líder do colegiado avaliou o debate. Foi de suma importância que nós pudemos fazer uma série de deliberações, inclusive com relação às indicações da audiência pública realizada no dia 9, entre a Comissão de Segurança e a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Foi presidida, inclusive, pelo Dr. Lourenzo. É bom se registrar que a violência contra a criança e adolescente tem sido imensa no Estado do Espírito Santo. Inclusive com o parto a cada 30 horas, realizado em crianças de 12 a 14 anos, ou de 10 a 14 anos. Também hoje tivemos a participação de vários representantes das categorias do Sindicato dos Policiais Civis, do Sindicato dos Delegados e da ADEPOL, além dos peritos da Polícia Civil. Fizeram uma série de reivindicações. Muitas delas já foram objetos de indicação e outras não. Iremos, inclusive, reiterar alguns pedidos. E gostaria de aproveitar, finalmente, aqui para convidar todos para a audiência pública. Será realizada dia 17 às 19 horas, em Vatiba. Todos estão convidados a participarem. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo, você encontra em nosso portal e em nossas mídias sociais. Continue com a gente. TV Assembleia mais perto de você. Agora no canal 3.2, aberto e digital.